E aí 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 At least so, no caso, nunca desidero de mim. E eu não vou pegar o Danilo. Eu sei que é uma boa voz, e eu não tenho que ter uma voz de Deus. É muito bom. Angel, can you play your life? What side do you stay on your side girl? Where? You are bonita, thank you. You and thank you so much. As comunidades sumiram. Saudades da época. A gente não vai ouvir. Eu quero ser uma zainte beba. Nossa! Eu não entendi que eu tomei uma garrafa inteira de sopa em ela. Muito bem. Um dia de mal vinho. Um dia de mal vinho. Era o outro da manhã. Eu não consegui ouvir. Esse cara vai fazer o outro. Ai, eu não. Porque é complicado? Eu não tenho ideia. Outro meme for isso em Spanish. Eu esperto eine. Um dia tinha desiderado. Um breve tragen. Um dia de mal saindo. Eu não tenho nada de mal saindo. Isso tem muito degrajuí! Um dia de mal saindo em inglês. Um dia depois de mal saindo comigo e o�itailleurs berço. Asmil Então, um dia de mal saindo. Vou viver para suas aulas. Eu não tenho um check Eu tenho um filtro Não, vou por... Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Muito obrigado! Tobi, obrigado! Eu aprecio isso, como você está? Vou por mais filtro, sabe o que você falou? Todo mundo, todo mundo do Brasil, exatamente! Você está vendo! Muito obrigado! Só que eu quero falar um pouco antes de falar um pouco. Está aí a visão da profissão minha. Mas já não me diz, eu estou tão doida quando sei que estava fechado. Uhuuu! Que tal American expression? Oh, ok. Eu não sabia isso. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu acho que é um filtro para o Brasil. Eu acho que é um filtro para o Brasil. Eu acho que é um filtro para o Brasil. Eu acho que é um filtro para o Brasil. Eu acho que é um filtro para o Brasil. Eu acho que é um filtro para o Brasil. Eu acho que é um filtro para o Brasil. Eu acho que temos um filtro para o Brasil. Excelente! Quem é? Eu só temos um filtro para o Brasil. O que é isso que você quer? Bom joelho! Oh, deixa eu colocar outra coisa.